Eu sou a Camille, aluna da terceira série do Ensino Médio do Irassema. E eu vim falar sobre o ensaio que Goblinó escreveu em 1873, falando para os franceses e povos europeus virem ao Brasil, porque o Brasil desapareceria em 270 anos, em mais ou menos 2143. Porque a miscigenação, ela acabaria dando esterilidade ao povo. E aí o Brasil acabaria por desaparecer. Atualmente a gente sabe que isso não vai acontecer. A miscigenação, ela não causa esterilidade. Então a opinião de Goblinó, que foi feita baseada em ideias racistas, ela não se concretizaria. Então ela basicamente está errada.